Pouco antes de voltar para o Pai, Jesus disse aos discípulos Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria Como viver esse evangelho no dia de hoje? Os apóstolos de ontem, assim como a igreja de hoje Está mergulhada no mundo do qual sofre influência e perseguição E a igreja também sofre pela traição de alguns de seus membros Mas ela jamais deixará de existir, pois possui chancela divina Passa por provações e todos que permanecem fiéis a Deus Vão povoando o céu e a tristeza vai se transformando em alegria Música 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 Música